Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa tem as flores de tela Lá onde o sol não é tarde E quando desenho as sombras Vê na janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Lá por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte A gente tem sorte A gente tem sorte de encontrar amor Mas eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você 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 E aí